Ela me olha e vê no canto Dei, violão de notas no canto Eu posso ser o seu santo Mas pra te salvar vou precisar de um avanço Ela me olha e vê no canto Eu não sou o slayboy que tu conhece Mas chama o tuê que acontece Eu vou fazer chover pra tu cantar Eu vou fazer pra tu cantar